E aí galera, porta com pulseiro na área. ESA Next 24, determinar K para que exista o arco que satisfaz a igualdade. Seno de X igual a 2K menos 5. O que ele está querendo fazer comigo aqui? Ele está querendo que eu saiba uma situação que existe para o seno e que existe para o cosseno. O seno de X tem que ser maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Para ganhar esse tipo de questão eu preciso saber isso. Eu tenho que escrever isso. Aí no lugar do seno de X eu vou botar 2K menos 5. 2K menos 5. Aí eu vou botar menor ou igual a menos 1. Menor ou igual a 1. Aí eu vou pegar e vou botar o 2K aqui. Vou segurar o 2K. Vou repetir esse e vou repetir esse. Está vendo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou manter o menos 1 aqui. Esse menos 5 vai passar para cá. Mais 5. E vai passar para lá também. Mais 5. É uma inequação simultânea. São duas equações ao mesmo tempo. Então ao mesmo tempo que o menos 5 passa para cá, ele passa para lá. Aí eu vou chegar aqui a 2K menor ou igual. Menos 1 mais 5 vai dar 4. E aqui eu vou ter 1 mais 5 vai dar 6. Eu preciso isolar o K aqui. Para eu isolar o K, esse 2 vai passar dividindo. Como todos são pares, bastava dividir por 2. Então vai ficar K aqui no meio menor ou igual. Aí aqui vai ficar 4 mil por 2 vai dar 2. E aqui 6 mil por 2 vai dar 3. Ou seja, essa é a solução. Aí vem aquela história assim. Solução. X pertence a R. Tal que... Aí vem essa história aqui toda. Eu vou tirar até essa caixinha aqui para poder você ver como vem a resposta. Como você deve botar a sua resposta na prova da escola. Está vendo? A resposta vai ser essa. Aí você vai ter que marcar isso daí. Beleza? Forte abraço. Até a próxima. Tchau. 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 E aí